Fala aí, guys! Boa! É o seguinte, alguns dias atrás eu postei no canal um vídeo revelando pra vocês qual seria o meu inventário dos sonhos. Algumas skins muito insanas que eu considero um dia pegar pro meu inventário. Tinha a Cábulo de M4 Titans, Alp Gunner, uma USP muito diferenciada, uma Glock com 4 Titans. Umas skins que eu realmente coloco como alvo pra conquistar aqui no meu inventário do CSGO, que é um investimento, não é só uma brincadeirinha mais, né? Essas skins, tipo essa faquinha aqui que eu tô segurando, sobem muito de preço. Ganhei, entre aspas, uma grana grande, na verdade. Não ganhei essa grana porque eu não vendi ainda a faca, né? Mas na especulação aqui, mano, o preço que essa caramba vai valer um ano depois de eu ter comprado ela, é pelo menos o dobro. Baseado nisso que eu tô fazendo meus investimentos em skins hoje em dia, são skins selecionadas, né? Tipo, essa minha Glockzinha acabou aparecendo no caminho e eu curti pra caramba. Peguei ela, um skin bem da hora que tá no meu inventário, provavelmente pra ficar. A não ser que eu decida fazer uma troca louca com ela. Na verdade, acabou de aparecer uma oportunidade logo depois que eu fiz o vídeo falando que essa daqui ainda não era a minha Glock in game, né? Que eu queria pegar uma Glock com 4 Titans. Logo depois de eu postar esse vídeo, apareceu uma oportunidade onde eu pego essa Glock com Titans, mas eu mando essa minha Glockzinha aqui embora junto com grana. Eu gosto pra caramba da minha Glockzinha, esse é um daqueles vídeos que eu venho aqui pedir a opinião de vocês e olho todos os comentários. Eu queria saber se vocês acham que vale a pena nesse momento da vida, nesse momento aqui do meu inventário, trocar essa Glockzinha por essa que eu escondi aqui no meio da grana. Ah lá, tá aqui. Por essa Glockzinha com os 4 Titans. Glockzinha com os 4 Titans. Um ano e meio atrás, mais ou menos, no Twitter, quando um colecionador tinha achado ela a venda no CS Money por 30 mil dólares e comprado. E esse colecionador desde então tá tentando vender, agora por um preço maior, né? Do 30 mil dólares. E a gente acabou conversando, eu acabei mandando uma mensagem pra ele, sondando, pra ver se ele iria pegar alguns itens meus na troca. E apareceu a possibilidade, galera. Essa Glockzinha feita com 4 Titans só existe 3 vezes no mundo inteiro, né? 3 vezes foram craftadas e uma delas foi bonita. Então, na realidade, só existem 2 dessas 3 que podem ser trocadas. E eu já descobri que tem uma oferta na mesa aí, para essa Glockzinha, de 221 mil reais. Mas o colecionador achou pouco, na verdade, ele quer um pouco mais. Eu diria que, sei lá, em torno de 310 ou então 320 mil yuan. Seria aí, talvez, uns 236 mil reais pra ele entregar aqui essa Glockzinha, né? Cara, é óbvio, né? O preço por um item insano não é baixo, né? São 4 Titans. Esse adesivo aqui hoje foi vendido por 45 mil dólares a última venda, né? Então, o preço é uma estimativa dessa última venda. Então, em torno de 45 mil dólares ou 211 mil reais. Então, basicamente, essa Glockzinha é um pouco mais cara do que um Titan holográfico solto, galera. E por que eu quero pegar ela para o meu inventário? Na verdade, eu estou pensando, vou analisar o comentário de vocês. Simplesmente por causa da minha Vulcan, né? Eu acho que esse combo eu queria combinar pra caramba, né, mano? Kit TR perfeito, tipo, a casinha com 4 Titans, Glockzinha com 4 Titans. Apesar de que o último Titan aqui não fica em evidência, né? É isso que é um pouco triste da Glockzinha, realmente. Quando você está aqui atirando com ela, só aparecem 3. Na verdade, a maioria das armas é assim. E a TAC é uma das poucas skins que aparecem os 4 adesivos. E aí, o que vocês acham dessa oportunidade? Será que eu abraço? Será que eu fico curtindo a minha Glockzinha por mais algum tempo? Eu, sinceramente, não enjoei ainda dessa Glockzinha com dignitas. Tem um efeito holográfico um pouco mais interessante. Tem um preço alto, realmente. Essa minha Glockzinha também não é baratinha. Só que ela não combina exatamente com a minha Vulcan. Ao mesmo tempo, eu gosto de ter mais de um adesivo, né? Não ficar olhando só pra um adesivo enquanto eu estou olhando aqui nas minhas skins. Sei lá, mano. É de se pensar, é de se pensar, galera. 230 mil reais dá pra comprar um carro muito insano. Dá pra comprar uma Jeep? Compa esse 2022, mano. Olha o preço que as skins CSGO estão chegando. Por uma simples Glockzinha. Mano, é uma doideira. Mas eu acho que eu tenho que dar uma renovada, assim, nos meus investimentos. Provavelmente focar em um adesivo só. Porque daí, se o Titan solto subir de preço, significa que todas as minhas skins que tem Titan também vão estar valorizando. E a faca Blue Jam é uma skin do meu vitário que não para de subir. Então, eu também penso em lançar mais uma faquinha Blue Jam pra ter uma de cada lado. Só que eu tô muito, muito em dúvida. Aparentemente, o Simple vai usar uma estileto Blue Jam no Major de 2022. Não sei como que isso vai refletir aí no cenário de skins high tier. Se a galera vai querer também comprar um monte de estileto. Se essa faca vai ripar e tirar o brilho das outras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas facas mais originais do CS. Tipo, a Carambit, a Butterfly, nunca para no subir de preço. Sempre são bons investimentos. E é sobre isso que eu tô pensando ultimamente. Os investimentos que eu quero fazer nas skins de CSGO. Quero colocar pelo menos mais uns 500 mil reais em skins durante as próximas semanas. Porque, na real, que eu já tô há um bom tempo pensando em quais skins eu vou comprar. O que eu vou mexer no meu inventário. Mas eu não me decido e as skins estão subindo de preço. E eu tô meio que perdendo algumas oportunidades. Então, galera, o Major é a oportunidade perfeita. Eu acho que com o Major, CSGO vai bater muito mais de 1 milhão e 100 mil players jogando simultaneamente. Que é algo também que tem influenciado bastante no preço das skins. O fator do jogo tá sendo mais jogado, cada vez mais. Significa que mais pessoas vão estar disputando pelas skins e a demanda vai subir. Então, galera, vamos continuar esse assunto no próximo vídeo sobre as minhas skins dos sonhos. Deixa um like aí embaixo se você quer que eu proceda com a negociação pela Glock Feed com 4 Titans. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou, galera.